Ah, 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 take your time, fall in line someday. Começando mais um dia, que alegria! Dois dias atrás a gente conheceu a Isabela, ela é brasileira, e o Fabian é alemão. Eles estão viajando o mundo com um caminhão, um motorhome, uma casa, um truck expedition Eu nem sei como chamar esse carro que está aqui atrás de mim Então no vídeo de hoje nós vamos fazer um tour nesse truck expedition Olá! Oi galera! Oi! Esse é o Vasco, essa é a Uni Essa é a Isabela Isabela é do Rio Fabian Alemão E o Mateo De olá, olá Mateo não quer aparecer no vídeo Hoje vamos fazer um tour então na casa de vocês Da nossa casinha Como é que vocês chamam a casa de vocês? Truck, motorhome, casa O que é o nome do truck? Frank the Tank foi o nosso primeiro E eu acho que esse é o grande irmão do Frank the Tank Primeira coisa pra ver é que tu é muito pequenininha Sim! Olha o tamanho, quantos metros tem o caminhão? 3,80 metros 3,80 metros Nossa Exato É um Arox Um caminhão Arox da Mercedes E ele tem 20 toneladas Assim, é de fábrica Agora com a caixa, com a casa e tudo preparado São 13 toneladas E são 330 horsepower Como se chama? Cavalos? Cavalos Então pra vocês terem uma ideia O nosso motorhome tem 3,5 toneladas Exato Então digamos que é 4 vezes mais pesado Verdade Que o nosso motorhome Então se pode fazer até 20 toneladas A gente terminou com 13 Tá aqui? Tá aqui? Nossa senhora Gente, olha o tamanho desse pneu É grande a cabine, né? É grande a cabine, né? Mas se é caminho sem ninguém Eu posso dirigir E tu não gosta de dirigir ou gosta? Eu gosto Mas eu tenho medo em cidade E quando você senta Você tem que puxar esse botãozinho aqui Aí o seu assento sobe Aí você tem o de ar Aí você fica dirigindo E você fica pulando Esse assento aqui Ele tem massagem Tem um botão aqui Que faz massagem nas suas costas E ventila também Pra refrescar se tá muito quente É uma maravilha Eu tenho até mesa Pra poder trabalhar nos meus vídeos do YouTube A Isabela e o Fabio Eles têm um canal no YouTube Onde eles mostram toda a vida deles Como é viver num truck como esse Eles já estão viajando faz muitos anos Eu vou deixar o link aqui na descrição Vai lá, conheça a história deles Eles fazem vídeo em inglês Tem legenda Tem legenda E vocês podem ir lá no canal dela E dizer Isabela, começa a fazer vídeo em português pra gente Exato E aqui então o computador fica E tu vai trabalhando E a gente fica Olá, olá Olá, olá Não sente tontura aí trabalhando Enquanto caminhão Não, na verdade que não Já tô acostumada A gente sempre fez isso antes Então tá tranquilo Mateo dorme E aqui tô eu Aproveitando o tempo pra esvaziar Colocar as câmeras Esvaziar câmeras Telefone, fotos Organizar tudo Editar vídeo Tudo Aqui Tudo aí Gente, que legal Essa portinha aqui Tu consegue Tem acesso Exato A parte do caminhão Fabián é bastante grande Então ele não usa muito Mas eu, Mateus e os cachorros Usamos quase sempre Isso daqui a gente abre E aqui a gente vai pra dentro da casa A gente sai direto no nosso banheiro Sai direto no banheiro Exato E dali já entra na casa Isso é muito legal Principalmente quando Por exemplo, tá chovendo muito Eles não precisam sair do caminhão Da toda volta Entrar na parte de trás Então eles têm acesso por aqui E não precisa se molhar E também esses caminhões São feitos pra andar em lugares como África América do Sul América Central E também muitas vezes Quando você tá num lugar Que não é tão seguro Você não precisa se expor Saindo do seu carro Você vai direto Por essa portinha É quem veio Ei, Mateus Olá É quem veio Eu tenho que dizer uma coisa Em inglês Sem problema Ninguém teve a honra De começar o meu motor Só você, Romulo Só você Aqui você vai Eu dou O que nós temos aí? A gente tem um Euro 6 Esse é o tanque disso Que é como uma coisa pra filtrar o diesel E fazer com que seja melhor Pra o ambiente, né? É obrigatório Exato Nos novos carros aqui na Europa Exato Depois a gente tem 500 litros de diesel O que não é legal de colocar Porque isso é muito caro Quando tá vazio Gente, mas 500 litros Pra vocês terem uma ideia O nosso Motorhome Ele cabe 90 litros Então capacidade é 5 vezes maior Exato E com diesel Vocês utilizam diesel pra quê? Esquentar água dentro do carro Alternador Que a gente usa também É direto no caminhão Então também utiliza diesel Algo mais que nós usamos diesel pra quê? Pra o motor Pra o motor Claro Ah, então aqui é a bateria Mas aqui é armazenamento Então temos armazenamento também Nós temos aqui O sistema de inflação de pneus Mas Isabela pode dizer Que é em português Um sistema de... Encher as rodas Encher as rodas do carro E nós temos... Quatro... Quatro... Pipes Mangueiras Mangueiras De este Conectando... Se conecta direto da folha Sim Open that and... Conectado E não tem nada que acontecer Porque é a mesma pressão que eu queria Então é fechado Digamos que eles vão pra uma praia Exato E eles precisam esvaziar os pneus Ele vem aqui, ele programa E automaticamente ele consegue esvaziar o pneu ali Os quatro... Os quatro ao mesmo tempo É o mesmo tempo, sim Exato A gente coloca por exemplo Normalmente em praia Dunas Coisas desse tipo A gente sempre tem que colocar mais baixo Já que é melhor Pela atração do caminhão Então é muito mais fácil Porque você coloca Você toma um café E quando você volta Está vazio Ou preencher também Depois que você terminar É muito fácil o acesso Pra qualquer coisa que precisar no caminhão Então se precisa fazer uma manutenção Um serviço Todos os lugares você tem um acesso Que você consegue entrar Pra fazer Pra verificar Os cabos O motor Aqui a gente tem tudo que é pra Guardar coisas De mangueira de água Às vezes escada O que for Vai tudo aqui dentro Piscina pro Mateu Coisa desse tipo Vai tudo guardado por aqui A garagem em si O que a gente chama de garagem É essa de fora A maior que a gente tem Que vai de lado De lado a lado Aberto Aqui eu não consigo Realmente abrir Isso é trabalho Sempre do Fabian Pra vocês terem uma ideia Do tamanho do carro A gente precisa levar sempre Inverno e Verão com a gente Porque a gente não para Da última vez Foram quatro anos Sem parar viajando Isso é o filtro de água Então, quando você vai Para ir ao mundo Você quer que tenha Clean water Nós não tínhamos Antes, mas agora Nós sabemos que É talvez importante Então, há três filtros Três 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 E você começa aqui Aí você diz Tank 1 Tank 2 E aí você coloca A sua mangueira Aqui E aí você deixa a água E vai para quatro filtros E dentro Nós temos Outro Para beber Um chuveiro externo Digamos Eles vêm da praia Desconecta aqui o chuveirinho É muito parecido com o que a gente tinha no camper Na nossa camper Aqui tem uma tomada Olha os cachorro Exatamente Aqui nós temos Essa peça Ela desce Quando a gente tem uma moto A gente está pensando em comprar No país que a gente for Comprar uma moto lá Porque o Fabio Antes ele tinha uma KTM E então quando você desce isso Você coloca a sua moto Elétrico Você pode descer a moto Voltar a subir O que é bastante legal Aqui a gente pode colocar Um adaptador Para colocar bicicleta Se a gente quiser A parte da moto Aqui é o nosso Roda Exato Step Super fácil de tirar Não, pra nada E essas peças aqui Sim, isso daqui é quando você está Na praia Que você ficou Sem conseguir sair Como é que se chama? Atolado Atolado Você coloca isso Embaixo das rodas Se supõe Que te ajuda A sair do lugar Normalmente eles fazem Esse formato Por causa do ângulo Quando você vai Off-road Quando você começa A ir para caminhos Esse de terraceria Então o seu carro Tem que subir E a parte de trás Tem que também subir Sem bater no chão Legal, daí não bate a bunda No chão Exato Não bate a bunda no chão É importante Aqui Sim De linha de Sim, de linha Um formato Um design Para que não... E agora a gente They will ask What's this? You can go off-road E agora Fixed Esse aqui Eu acho que é minha área Favorita no motorhome Sim É uma cozinha 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 de homem É fora de casa Vocês fazem muita comida fora? Sim, adoramos É churrasco de Brasil Churrasco brasileiro Necesito O que temos aí? Ok, aí Este Para fora Então, água Água é aqui Uma pia dobrável, né? Digamos Porque água Aqui Este Temos a pia Para água A pia Conectando aqui Conecta a mangueira E tem água E água Para fora Então, aqui temos a pia Aqui temos uma tábua Para cortar carne Mas também temos a Churrasqueira Então, temos a churrasqueira E o legal é que a churrasqueira Ela é com Pedra de vulcão Então, ele coloca a água Aqui na lateral E esquenta essa pedra vulcânica E uma vez Que termina o churrasco Ele abre essa torneirinha Para tirar a água Este é Inducción Ó, temos um fogão De indução aqui também Dá para cozinhar Fazer um arrozinho Sim, exato Rosinho E aqui é Storage E aqui É um grande Com Um pouco de tudo Churrasco Para que não precise Entrar dentro da casa A gente tem pratos Talheres É um sonho, né? É uma cozinha dos sonhos Para quem viaja o mundo, né? Exato, exato Diferente da gente Quando eu e a Mia A gente prepara uma coisinha No nosso motor lá de fora A gente vai dentro Busca isso Busca um lugar Falta uma panela Aqui eles tem Uma cozinha do lado de fora E tem uma cozinha do lado de dentro Polícia Polícia Não Não é possível Aqui Ó, um minuto Se vem a polícia A gente só abre realmente Quando a gente está na praia No meio do nada Realmente é onde a gente sente Como essa coisa De que você pode tirar tudo de fora E aproveitar do camping E aqui Aqui é a mesa E aqui é a mesa História História As caixas Tudo organizadinho Aqui tem uma escadinha Quando precisa ter um acesso rápido no carro Você usa essa escadinha, né? Exato Mas também tem Porque nem sempre você tem um espaço Para poder abrir a escada real, né? Na calçada Muitas vezes você não consegue abrir Exato Mas como aqui a gente tem espaço Exato Aí a gente se vê logo Eu vou aí dentro Vamos agora visitar Fazer um tour na parte interior do truck Uau Você vai vir? Vem Claro, obrigado Vamos lá E casa é sua casa Aqui estamos no quarto A gente tem uma cama de 1,50m por 2m Ela não é pequena para vocês? Não Normalmente a gente em casa De casa realmente é 1,60m São 10cm menos que a gente usa em casa E tem 2m daí, né? Exato 2m que é igual a de casa também E essa cama é para vocês dois Ou para vocês três? Se suponha para nós dois Mas a gente utiliza de momento nós três Tem armários, né? Exato armários para roupa Todo tipo de coisa Fralda Todo tipo de coisa de casa, né? Que você tem O Fabián ele surfa Então para tirar A tábua de surf dele A gente está exatamente aqui em cima Então é muito mais fácil Do que ir por fora A gente abre aqui Sobe e faz Isso Também a gente tem na frente do caminhão É uma terraça A gente pode sentar para tomar um café A gente pode usar para o que quiser Que legal Então também é um acesso E claro A noite com estrelas Ou na praia Se você quer aproveitar pela vista Ventilar o que for Tadá Que demais E tem um mosquiteiro também aí, né? Sim, esse vem com mosquiteira E blackout A janela aqui É de vidro Diferente do motorhome Que é acrílico A sensação que você tem De estar dentro desse caminhão É como se fosse realmente de casa Você não tem sensação de estar no motorhome Você tem sensação de estar na tua casa Porque você abre a janela Com uma mão Tudo funciona Exatamente como dentro do seu apartamento Da tua casa E aqui em cima? Esse é o ar-condicionado Ainda não testamos Porque ainda não chegamos no verão Verão Mas eu suponho que sim Que é um ar-condicionado E é 24 volts O que é perfeito Já que toma muito menos eletricidade Que se fosse 12 volts Ou 220, né? Aqui na Europa A nossa sala de estar E tem uma mesa aí, né? Sim, onde está a mesa? Cadê a mesa? A mesa está aqui Isso era uma das coisas Que a gente decidiu realmente Pedir dessa maneira Por causa do espaço É uma mesa de 1,40m Que sai E o legal da mesa É que não tem pé, né? A mesa não tem pé Se supõe também Que a mesa Você pode subir Para subir na cama Você pode usar a mesa E aguenta bastante peso Eu uso E Mateu, claro, também Sem nenhum problema O sofá é de 1,50m Por 2 metros Também quando se faz Em cama Ah, então ele vira uma cama Aqui então Exato Aqui a gente levanta Essas peças Daqui E do outro lado também Essas daqui Vão pra aqui pra baixo E tudo isso se transforma Em uma cama Você pode fazer só um lado Ou você pode fazer ela inteira Vocês falaram que você tinha uma TV também Eu não tô vendo a TV É, TV, TV TV é a coisa especial do Fabiá Para assistir Netflix? Não, para editar vídeos bonitos No nosso canal YouTube Live and Give 4x4 Olha só Olha só Que demais Nice, hein? Aí vocês montam o sofá E sentam aqui com a pipoca Exato Que legal E aqui é a máquina de lavar roupa Ah, que luxo Três quilos Com a capacidade? Três quilos Três quilos E é só lavadora Não é secadora E já usaram? Já inauguraram ela? Sim, a gente com o Mateu em casa A gente tem que lavar cada três dias roupa Posso dizer Para quem viaja o mundo Ter uma lavadora É luxo Fazer quer dizer algo Não, três quilos é dois t-shirts de Fabián Isso que é bom Ou seja Dá para ter muita coisa Exato E as janelas aqui são da mesma maneira que a de lá de cima Que com uma mão você abre e fecha E você tem a mesma coisa O blackout E o de mosquito Só que aqui Essa daqui é a única diferente de toda casa Porque essa é uma janela com mosquiteira normal E todas as outras É feita bem pequenininho É menor Você pode depois ver talvez no vídeo a diferença Para blackflies Que são esses mosquitinhos bem pequenininhos Não sei como é que se chama no Brasil Tem um nome? Que passam pela mosquiteira Por exemplo Passaria por essa Mas essa daqui ainda vai ficar fechada nesse lugar E a gente pode abrir as outras sem nenhum problema Exato Que legal Pediu diferente por causa disso Nossa grande cozinha Olha, eu gostei muito do material aqui da pia Sim Esse material se supõe A empresa vendeu para a gente Como se fosse um material que você pode cortar em cima E não machuca o material E você pode colocar panela quente que não marca Mas a gente ainda não tentou Porque a gente tem medo Não seja assim Eu faria igual Eu teria muito medo Então de momento ainda não Mas aqui então a gente tem a nossa pia Que é assim Compensa que é o pote dos cachorros dentro Mas de tamanho É ótimo Mateu toma banho aqui dentro de vez em quando Depois aqui a gente tem para lavar o sabão Para lavar a louça Sim Depois é a torneira normal Que é a água quente e fria E isso daqui é o que o Fabiano explicou antes Que passa pelos cinco filtros Antes de a gente beber essa água Então você pode abastecer de água no camping E depois beber essa água Que ela vai estar filtrada Exato Exato Especialmente porque tem a luz ultravioleta Que vai matar qualquer tipo de coisa Que sai daqui só Então para cozinhar também A gente usa normalmente essa água Dependendo do peixe que a gente está Aqui na Europa Ou especialmente na Espanha A água não é ruim Você poderia utilizar para beber também Muita gente faz Só que ainda assim A gente bebe só água frutada por ser Já que a gente não quer arriscar Também de indução Também de indução São dois E que faz um combo Tem a opção de você ligar E utilizar como um único prato Se você tem uma panela muito grande Ou algo oval Para colocar aqui Ah que legal Se utiliza como se fosse só uma coisa E os dois ficam juntos na mesma temperatura Mas toma muita eletricidade Se você faz assim Depois é o forno Que a gente tem combinação de forno e micro-ondas Ah isso é muito legal É dois em um né Exato O tamanho também é como se fosse de casa Não está limpo Desculpa gente Ah não tem problema Aqui a vida como ela é Exato Então tipo E tem vários programas né Tem É ótimo Ele tem tipo Você tem os programas Ah está apagada a eletricidade Mas tipo você tem pré-selecionado Para pizza Os normal né Lasanha Coisas básicas assim Que você pode fazer Já no pré-selecionado E se não Você pode colocar o que você quer Tem um especial 4D Ar 4D Ainda tem que aprender muita coisa Depois aqui nós temos a geladeira Que isso foi uma coisa Que a gente queria Do carro antigo Do caminhão antigo Que a gente tinha A geladeira era muito pequenininha E era embaixo Então eu sempre tinha que pegar as coisas Para o Fabião O Fabião pedia Sabela você pode pegar o leite para mim Você pode pegar água para mim A gente decidiu colocar a geladeira alta Dessa vez Para que o Fabião pudesse pegar as coisas dele sozinho E é uma geladeira grande E aqui sim É uma geladeira de casa né Exato É uma geladeira de tamanho normal E para quem viaja o mundo Ter uma geladeira assim Nossa faz toda a diferença né Isso porque você pode ficar mais tempo Nos lugares que você Estaciona Não precisa ir para o supermercado Exato Você pode falar Ok eu quero ficar aqui uma semana Você fica uma semana Porque tem comida suficiente para uma semana Sim E aqui é o congelador Freezer Exato Estão bem abastecidos né Sim já se vê Indo para esse lado É a caminha do Mateu Que de momento ele não usa Então é Tudo que a gente não precisa Lá para a cama do Mateu É um depósito Exato Isso daqui foi a minha mãe Que fez para a gente Uma barreira Para que ele não caia da cama dele Sim Desse lado está o Mateu E é uma cama grande né De 1,90m É uma cama de 1,90m Por 67m Então digamos que ele pode ter Até a adolescência dele Sem nenhum problema Exato Esperamos que sim Que ele queira até a adolescência Viajar com a gente Sim E aqui temos o armarinho dele Imagina né Exato Aqui a gente tem essas caixas Que são coisas de cozinha Ou brinquedos para o Mateu Legal Sim E desse lado A gente tem A nossa Ah uma outra geladeira Não Uma lavadora de pratos Olha só E vocês usam essa? Ainda estamos nos adaptando A ela Porque as vezes é mais fácil Lavar na pia Para mim E o Fabián utiliza mais que eu É mais prático Que legal Exato Mas a gente tem Bem porque são tipo Utiliza só 5 litros de água E é perfeito Para duas pessoas Legal Comida da janta Ou algo assim E aqui embaixo Vocês tem mais uma geladeira Exato Olha só Esse daqui também Esse é da Dometic Né Essa geladeirinha Sim E aí também mais comida Que legal Eu gostei porque tem a rodinha Daí você consegue puxar Sim Porque a gente viu Nas nossas viagens A gente aprendeu Que a gente precisa De muito espaço Para congelar O Fabián ele pesca Então as vezes A gente estava em lugares Maravilhosos Que ele pescava 3, 4 peixes E a gente não podia Congelar o peixe A gente tinha que comer No momento e devolver Os outros para a água Porque não tinha onde Guardar tanto peixe Então agora a gente pode Pescar o que a gente quiser Congelar tudo E seguir viagem Tem o chuveiro O chuveiro é alto Né Exato O Fabián é grande E foi importante Que o chuveiro Tivesse a altura para ele Então olha E tem o chuveirinho aqui Né E é grande É espaçoso Bem espaçoso Exato E tem a piazinha Né Exato Que é uma pia grande Também Para o motor vão A pia é grande A gente tem aqui A calefação Né De Que esquenta o banheiro Para secar roupa Tudo isso também Ajuda bastante E o nosso banheiro Né O vaso sanitário Que é de composto Ah de composto Sim De composto Que a gente Antes tinha o Cassete Né O normal europeu E a gente decidiu mudar Porque é muito mais prático Você pode de maneira Mais rápida Jogar fora Sem ter nenhum problema Sim E tem uma janelinha Isso que é bom Tem muitos E aqui Outro ventilador Outro ventilador Aqui é onde se vê Tudo que a gente tem Por exemplo A quantidade de água A gente tem dois tanques de água Em total a gente leva 800 litros de água De água com a gente Então você pode ver Que um tanque está em 100% 400 litros dentro E o outro tanque está só com 19% E você pode mudar De um a dois Tanque um Tanque dois Depois a água cinza Que é essa que ele falou Do chuveiro E da pia Também aqui você tem Informação de quanto tempo Para quando você tem que esvaziar Também ele As baterias Quanto solar O panel solar está dando Para a gente De eletricidade Para encher As baterias Toda a informação Essa a gente encontra aqui Por exemplo Calefação A gente tem também Um guter O que que é o guter? Ruta Ah, router Ruta, sim Ah, é legal Que isso daqui Eu posso mostrar aqui Para vocês Que é o que a gente pode Quando a gente viaja Colocar Cartão de... Sim, aqui ó Dá para... Aqui cabe Aqui cabe quatro simcar Ó, tem um, dois, três, quatro Então eles podem chegar E botar da Espanha Da França De outros países Exato E é um roteador Exato Isso Fantástico Exato E isso ajuda muito Principalmente Sim Para subir vídeo No YouTube Essas coisas Totalmente Sim Então para a gente Tipo, internet é muito importante Por isso que dessa vez A gente decidiu pegar um guter E de bateria Eu acho que a gente tem Total São 980 Ampérios Não sei Fabiana, é melhor para isso Eu te falo E o Romulo Escreve no vídeo Faltou uma coisa O que que faltou? A máquina de café, né? A máquina de café Gente Para quem ama café como eu Isso aqui é um É um outro luxo, sabe? Sim Verdade, verdade Isso daí é super prático Fácil E tem que ter o cafezinho de manhã Café bom Café forte Exato Está muito frio aqui dentro Você sente o frio aqui dentro? Não É, ao contrário A gente sente calor no inverno Porque primeiro A caixa em si Aqui da casa A parede, né? Feita de 100 centímetros É bem grossa O que significa que Mantém o calor de dentro Por mais tempo E o frio não entra Dentro da casa As janelas Por serem de vidro Mantém também muito bem A umidade Ou não umidade Em geral, né? O ambiente Exato E a gente tem no chão Ainda assim Calefação Só chão radiante Que se chama E fica aqui dentro Então imagina Aqui dentro Sim Aqui é como o coração É o coração do carro Digamos Exato Essa coisa bonita Para todos os técnicos Aí fora Quem gosta Quem entende Ali é o boiler, né? O nosso tanque Aquecedor Exato De água Quente E é muito fácil Se tu precisa mexer Em alguma coisa Só abre E tem acesso Muito fácil Exato Exato E aqui, pode ver Aqui também tem Calefação Calefação E o tanque de água Fica embaixo do banco Daí Esse daqui Aqui nesse daqui É o tanque de água Aqui tem o tanque de água Embaixo desse banco Exato E o outro tanque de água Embaixo da cama do Mateu Ok E aqui a gente tem As baterias Que isso é um conjunto Um painel grande De baterias Onde Sim Onde também o coração do carro Então fica Guardado aqui embaixo Ah, olha o sistema Exato Exclusivos, né? É muito prático, né? Você precisa ter acesso É muito prático E aqui embaixo Não dá pra ver Mas aqui embaixo Tem as baterias E aí? Três? Três baterias, né? Então isso é Doce voltas Sistema de doce voltas Doce voltas Doce voltas Então os fuzes O que é fuz? É fusível Fusíveis É luz Mas é dimmer Como você pode fazer É claro E up E este é Sistema de controle E o Brasil E o Brasil Você tem 110 voltas, certo? Às vezes E a Europa E a Europa E a Europa É 230 Então é o carro Cargando É de duas vias Então tu consegue viajar Tanto na América do Sul Nos Estados Unidos Como consegue viajar Na Europa E não tem nenhum problema Com a voltagem Então o switch É a América E pra vocês entenderem Se por exemplo Queimar uma luz no banheiro Ele só vem aqui Ele troca O fusível Ele troca esse fusível Que já está funcionando novamente Sim Muito prático Sim Agora a gente vai conhecer a terraça deles Mas que legal Olha a quantidade de painel solar Que os caras tem aqui Ele foi de novo Imediatamente Então isso nos dá energia Durante o dia Este é o nosso aeron Como vocês já viram O ar condicionado O ar condicionado O surfboard, ok Conhece o surf Que ele só passeia Porque eu acho que não surfa nada Eu preciso Essa aqui é a terraça deles Bota a cadeirinha de praia ali Sim, exato E essa aqui É a antena É o Wi-Fi Ou é o 4G e é o 5G Ele tem railings Para os árbitros Arranhado na parte de cima Porque é normal Você está passando Por exemplo Embaixo de árvores Arranha tudo Então isso aqui Faz com que Fique protegido Sim E a pergunta é Tu aproveita isso No dia a dia? Eu, honestamente, Na cidade, Às vezes, Quando há muitas pessoas Eu faço porque Eles não me veem Mas a maioria das vezes Eu só uso na praia Para assistir as vozes E eu tenho um café de manhã aqui Isso é perfeito Isabela Sim E para conhecer a história de vocês Sim, para conhecer a nossa história Vocês deveriam ir para Live and Give 4x4 Vai lá no nosso canal E deixa um comentário Dizendo que você viu esse vídeo Assim a gente sabe Que você veio Do Trevor and Cher Obrigado Obrigado Muito obrigado Muito legal É um prazer A oportunidade Muito obrigado A oportunidade E obrigado por filmar Normalmente É estranho para nós Quando alguém Outra está filmando Então Nós normalmente Fazemos o que você está fazendo Sim, normalmente Nós somos os que estamos Com a câmera filmando Espero que vocês tenham gostado Desse tour Lembrando Nós vamos fazer um outro vídeo Junto Respondendo algumas perguntas Eles vão contar um pouco mais Sobre a história deles Sobre essa experiência Vivendo num caminhão Né Muitos tinham perguntado Se isso era um caminhão de exército Não é um caminhão de exército Vai lá Se inscreva no canal deles Deixa aquele like Se inscreva no canal E nos vemos amanhã Com mais vídeos E mais histórias Tchau Aham Amém 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 Amém